E aí meus amores, boa noite, apareci por aqui, pensa num dia gente, mas nós estamos descansando, graças a Deus E a cara não nega, né, o cansaço, o sono, que ontem a gente foi dormir tarde E a gente acordou não tão cedo, né, mas cedo, pra horário que a gente foi dormir no caso, né Mas tô por aqui, as crianças já estão dormindo E eu tô por aqui, eu ia mostrar umas comprinhas, gente, pra vocês da Shein Que chegou finalmente meus pacotinhos, só que eu tô tão cansada Vou deixar, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês amanhã Mas tem muita coisa pra mostrar pra vocês, gente, tô ansiosa Até eu, não dá no vídeo, eu não abri nem o pacote, sabe Mas quero mostrar tudo pra vocês Mas, passando aqui pra dar um oi, né, que eu sumi, sumi de vez mesmo daqui Como eu havia dito, gente, eu sumi, né, por conta que... Porque a gente ficou o dia todo ontem O dia todo não, né, de meio-dia pra tarde ontem Na estrada, aí quando a gente chegou, eu acho que já era mais... Se não fosse cinco horas, era quase Daí a gente foi direto lá pra o... Ai, meu Deus, sempre foge da mente Hã? O consultório O consultório da doutora, né Aí a gente removeu todas as faceitas, né Aí quando a gente finalizou, já era tarde A gente foi jantar na cidade vizinha, aqui próximo É... Né, eu, amor A doutora, irmão dela É... Uma seguidora também, gente, maravilhosa Aí quando a gente chegou de lá A Rayane também, que é a carne, a sobrancelha É... A gente chegou, a gente foi lá pra casa da doutora Aí fomos falar de Deus Orar, gente, foi lindo, sério Meu Deus do céu Gente, na foto meu rosto tava inchado Porque a gente fica assim, né E aí coloca aqueles negócios pra abrir aqui, né E aí fica meio que assim, ó Aí além da boca da gente ficar inchada Foi o dia todinho, gente Assim, o dia todinho Deus do céu A gente deu uma pausa pra... Pra almoçar E pra tomar café da manhã Aquela hora que eu apareci pra vocês Ela tinha colocado só esses quatro aqui da frente Aí por isso que muita gente achou que tinha tirado Só as da... De baixo, né Mas na verdade Já tinha tirado Olha, elas tinham até colocado Só que não tava finalizado, né Ainda faltava colocar o restante de cima E o de baixo Aí a gente fica muito tempo assim E também querendo ou não A gente dá umas cochiladas, né E aí quando a gente dorme O rosto da gente incha E acho que fica tão bonitinho Eu me acho tão estranha Quando eu tô muito magra Que meu rosto fica logo chupado, sabe E eu acho bonitinho Uma carinha de bolacha Maria Ai, gente, mas é isso Oi, meus amores Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tô por aqui, gente Pela casa dos outros Aqui no Maranhão Tô aqui quase todo mês, né, gente Quase todo mês, mas Amo, gente, tá aqui Uma vibe tão boa, sabe Muito gostoso, gente E... Nem apareci aqui mais cedo Porque a gente veio tomar café Tava sentada ali na mesa Conversando até agora Porque é assim Quando a gente vem pra cá A gente conversa muito Porque é joso, né Sabe como que é Pode até ser que eu sou calada na casa Mas quando começo a falar também, minha filha E aí é isso Tô aqui com a doutora, né Tô aqui na casa dela, inclusive Uma seguidora linda também Que já me acompanha há muito tempo A gente teve a oportunidade De se conhecer pessoalmente também Dessa vez Gente, um amor de pessoas, sério Você não tem noção Como é bom conhecer vocês Principalmente quando é gente boa Assim também, sabe Muito bom Cheia de Deus Tô amando a presença dela também E é isso, meus amores Passando pra desejar Um ótimo domingo pra vocês, né E uma ótima tarde E aí E aí E aí Bora lá? Ela vai levar um dentinho pra casa Que legal Saiu Nossa, pá E amores, boa noite Estou aqui por casa, né Aqui pela mãe Chegamos, gente, tem umas duas horas de tempo Eu acho que era umas seis e pouquinha E vocês estão perguntando aí do vestido, né Gente, qualquer vestido Qualquer roupa Seja vestido, seja look de academia É Shein, minha filha Foi na Shein Aquele que eu tava ontem, rosa, foi na Shein Esse daqui também é da Shein Inclusive é a primeira vez que eu usei o rosa ontem E esse daqui também é a primeira vez que eu uso Lindo, inclusive, mesmo Vocês acharam lindo, pedindo o ID Vou ver se eu acho o ID pra deixar aqui pra vocês Mas é da Shein, tá, gente Todas as roupas que eu mostrar aqui Pode ter certeza que é da Shein O vestido O lookzinho de academia É tudo da Shein O que é isso? O que é isso? É tudo da Shein Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, meus amores. Semana nova, novas oportunidades. Que Deus nos abençoe, né, filho? E meus... Eita! Isso, meu Deus. Isso, meu Deus. E, gente, vou postar aí nos próximos stories também a nossa ganhadora top 1 de ontem, né? Do nosso prêmio que levou milzão pra casa. Vou postar o vídeo dela aí pra vocês. Gente, olha o tanto de comprinhas da Shein. O pacote que eu tinha pra abrir pra vocês, ainda tem mais, tá? É que tá ali pro closet já, lá na poltrona jogada lá já. Que chegou três pacotes, tudo junto, praticamente, quase tudo junto. Mas um chegou primeiro, depois esses que eu tinha que ter levado pra Maracosumé. E trouxe eles e abri ontem à noite. Porque eu tava tão curiosa, gente. Que eu não tava conseguindo nem dormir. Só dormi depois que eu abri esses pacotes. Aí eu vi e abri. Gente, eu comprei um calçado pra experimentar. Se era bom mesmo. Se ia dar certinho a minha numeração. Claro que ia dar porque eu comprei, né? O menor número de lá, que é 33. Meu calço 33, né? De salto, essas coisas. Tens é 34 mesmo. E, gente, pensa na qualidade. Perfeito. Eu comprei um saltinho bem baixinho mesmo, assim, sabe? Pra mim usar mais num... Tipo assim... Mais confortável, tá vendo? Olha que coisa linda. Perfeito. Gente, olha só a perfeição. Ele é branquinho com esse lacinho aqui atrás. Aqui é a ponta quadradinha. Não tinha nenhum, assim. E ele é 33, tá? Na verdade, né? O número deles é 35. E assim, gente. De calçado, assim, né? De salto. Eu tinha comprado pantufa lá, né? Só que as pantufas vêm em números realmente maiores. Por mais que a gente compre um número menor lá. E aí, de salto, eu comprei isso aqui a primeira vez. Assim, pra experimentar mesmo, sabe? E eu gostei bastante. Vou comprar mais. Porque lá são bem baratinhos, né? E são lindos eles. E a qualidade não é ruim, não, tá? E aí, esse detalhe aqui de colocar no tornozelo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu amei. Vou comprar mais. E aí, esse detalhe aqui é um vídeo, né? Eu já... R kanske? Pode colocar o tempo. Retira aqui. E aí, deixa eu E aí, amores? Boa noite. Apareceu a Margarida. Gente, que plataforma babado, né? Mas, gente, tava aqui pensando, tava gravando um vídeo pra vocês, né? Inclusive, gravei dando um banho na minha cafeteira. Será que ainda vai prestar? Eu comecei passando o pano, não me contentei, daí eu passei a escova, né? Assim, nos lugarzinhos assim onde tinha sujeira, poeira. Aí, acabei jogando água, gente. Não resisti. Será que vai dar ruim? Será que eu perdi minha cafeteira por pôr de... Acho que eu já tenho ela uns três anos já, né? Três... Três anos. Vamos... O meu Deus, eu fiquei pensando, deixei a bichinha secando ali na pia, né? Pra testar só amanhã. Espero que não dê ruim. Eu acho que eu já vi outras meninas lavando, deu fifi e deu tudo certo. Tomara que comia também dá. Gente, joguei aí na GM, né? E ela tá muito boa também, tá pagante agora. Eu joguei de bete baixa também, joguei com um real legal. E... Porque minha banca também tava baixa, né? E gente, vocês estão perguntando quando que eu vou mostrar as comprinhas da Shein, né? Mas eu vou mostrar pra vocês lá no canal. Vou mostrar lá no canal porque... Falei pra vocês que eu ia gravar vídeo, né? E sempre que eu mostro aqui, vocês falam, mostra no canal, Jôs, grava pro canal. Outras minhas também já falaram, Jôs, mostra aqui porque eu não tenho Instagram, sabe? Então, eu vou gravar um vídeo mostrando todas as peças, todas as minhas comprinhas da Shein lá no canal. E aí, eu acho que eu vou postar pra vocês lá pro final de semana só, porque eu tenho dois vídeos pra postar pra vocês. É... Quarta e sexta. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir postar vídeo pra vocês, por isso que eu tô falando quarta e sexta, tá? Mas eu tenho dois vídeos mais esse um de comprinhas da Shein pra postar pra vocês, tá bom? Vou postar lá e depois eu mostro aqui também. Como muitas de vocês deram a ideia de postar as comprinhas da Shein lá no canal, vou fazer assim. E aí, como toda semana tá chegando comprinha pra mim, ou seja, todo domingo ou sábado, né, dá pra mim colocar um vídeo extra no canal pra vocês, de comprinhas ou experimentando looks da Shein, essas coisas assim, esses dois conteúdos. Ou então, vídeo assim mais... Como que fala? Mais descontraído, né? Tipo, durante a semana segunda, quarta e sexta, né? Quando Deus abençoar que eu consegui postar três vezes na semana. Aí, tipo, dia de domingo, um extra. Ou então, sábado, um vídeo extra, que é de comprinhas da Shein. Ou então, experimentando looks da Shein. Ou então, arrume-se comigo pra alguma coisa. Sabe? Esse tipo de coisa assim. É... Aí eu quero fazer assim, né? Tomara que dê certo, gente. Mas não vou prometer nada, tá? Tô só falando. Que é uma boa ideia e que se dê certo. Gente, eu tô com umas ideias aqui muito doidas na minha cabeça. Ai, ai, eu preciso... Na verdade, eu queria fazer umas mudanças. Aqui por casa. É, eu sei que a casa... Agora que tem um ano. Mas assim, gente, eu queria fazer algumas mudanças, porque eu não tô contente com algumas coisas. E preocupado com a poeira que tá pra chegar. A época da poeira, né? Eu, gente, esse meu closet pega uma poeira. Uma poeira que vocês não têm noção. É, eu queria ele nessa vibe assim, aberto mesmo, sabe? Do jeito que ele tá agora. Mas assim, na época da poeira, não dá, gente, de jeito nenhum pra ele ficar assim, aberto, sabe? E daí eu queria muito colocar a porta nele. Só que os meninos já vieram aqui duas vezes, deram uma olhada, fizeram vários planos, só que não deu certo pra colocar a porta de todo jeito, sabe? Ai, meu Deus, aí tô aqui com a cabeça... Tchau. Tchau. Gente, olha só. A Mia teve os filhotinhos dela, né? Há uns dias atrás. E aí ela tava... A gente pegou ela carregando lá de onde ela tá com eles, pra cá, né? A gente pegou ela com um na boca, no meio do caminho. E aí, procurando o outro, ó onde ela deixou. Dentro do bercinho do Theo. Tem que tirar todas essas cordas aqui pra lavar. Aí nós procurando, procurando, gente, acabar. Ela veio trazer pro bercinho do Theo o gatinho dela.